bom galera hoje dia 4 de junho aqui na sítio gameleira fazendo mais um resiste aqui uma coisa muito bacana um lindo arco-ílhos dividindo aqui uma chuva que coisa linda coisa maravilhosa é a natureza aqui uma plantação de goiaba que linda poderia deixar passar esse resiste aqui é feijão show de bola o